O que é que embrontou na minha goma aí, ó Nossa, a menina, ela dá trabalho, velho, o tamanhinho da... Ela tá de bolsa, ó, acho que ela fez uma tatuagem nova Inclusive, eu vi de novo isso iniciando, tô agulando na área Tô aqui na minha quebrada, tô aqui na minha rua A menina de quebrada cogou na minha goma E parece que ela fez uma tatuagem nova, mano Ela quer mostrar pra nós, ó o Vesgo, pai Esses caras, velho Eu ainda vou fazer o Vesgo dormir na... Ó, ela reparou pra nós, ó Vou fazer o Vesgo dormindo com o bebê, velho Eu vou fazer uma live, velho Vou fazer uma live chamada live de oferendas, né Tipo assim, quem doar cem reais, o Vesgo dormindo E realmente vai acontecer essa live É porque quando a gente põe o vídeo em estreia, ou vídeo ao vivo Tem o Superchat Superchat é uma parada onde você consegue doar, né Uma paradinha É um dinheiro, né E eu nem sei como é que recebe isso Só sei que a galera tá doando aí Nem sei se dá pra receber Particularmente eu nem sei Mas de algum jeito a gente vai ganhar esse dinheiro A gente vai utilizar aí pra melhorias do geral É pra ajudar também o Binoma aí Viu que vocês apoiaram ele no vídeo anterior Eu vejo todos os comentários Sempre buscando evolução Sempre buscando evoluir Não é mesmo, Bin? É, é, é Ó o Bin olhando pro senhor Bin, ele vai dormir com você, Bin E aí, filha Tá viva? Tô Tá fazendo o que da vida aí? Ah, eu tava lançando uma tatuagem nova E aí, vim aí Tatuagem nova? É Deixa eu ver O que que porra é isso aqui em cima? É uma alerquina Isso daqui é um plástico Você meteu uma alerquina, velho Meti Vai levar em quadro, galera E vou lançar uma nova na segunda-feira aqui agora E ganhou no Vasco isso aqui? No Vasco Lembra que você reclamou que não tinha mais tatuagens Porque não tinha dinheiro? Lembro Foda, né, Mané? E o brother quer fechar meu corpo agora, velho Ele quer entrar com a parceria Fechar seu corpo? É E sua mãe falou o que? Não é muito difícil, né Com esse tamanho todo Sua mãe falou o que dessa tatuagem nova? Ela gostou pra caralho Ela tava junto Sério, né? É, ela foi lá fazer Ela que já vai marcar de fazer uma tatuagem com o cara também Então sua mãe quer dar quebrada E influenciou tudo Minha mãe é vida louca que nem eu Deixa eu ver a tatuagem aí Com essa foto de papo Deixa eu ver se eu consigo pegar seu rosto aí Mas parece com você um pouco, Mané Parece, né? Por que que você não pinta o cabelo, tá? É, então Se bater 200 Quando bater 200k Eu vou fazer um cabelo da alerquina Tem isso, Mané Tem hype Você viu o hype que eu fiz? Olha aí Dá pra ver? Deixa eu ver Bem top Curtiu? Curtiu E a tatuagem aqui? Dá pra reformar agora Não, agora eu vou fazer vários trampos da hora aí Aproveitar, né? Quem é essa menina aí? É uma parceira minha aí E vê se os alunos pegam? Tá Mas pegou já? Tá enrolada aí Tá vendo a sua nova casa aí pra um dia? É, vamos chegar a ver Comprei de quarto Vai ter que dormir um dia aí, Vian Vou, por favor Quem é você, moça? E aí? Só Carol, caralho Carol mesmo? Só Carol, caralho Quebrada mesmo? Quebrada também Vem no mesmo lugar que essa aqui, ó Vem no mesmo lugar que essa aqui Tem essa aqui, que é falhadona Tem uma história bem legal Top, mano É uma abelha? É Não, agora tem que mostrar as costas Ai, meu Deus, peraí Tem que tirar a roupa mesmo? Cuidado com o bebê tarado Ela vai tirar a roupa Ela vai tirar a roupa O bebê tá no silva É do silva Eu percebi que ele não me mandou o maço O bebê é coitado, é virgem master, bebê? Não, pra arrumar uma namorada pra ele Caralho, velho Ela tem uma... Uma asa nas costas Já vi ela já Ah 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 Vesgo não perde o uro Mas rolou, né? Hã? Mas rolou? Rolou Ou não sei, vamos ver, né Se a gente conta a verdade futuramente ou não Se rolou Tá ligado, tá ligado Tá ligado aquele... Tá ligado aquele desentendimento na praia? Hã Que desentendimento na praia? Foi por causa desse ser humano aqui, ó O que eu fiz? Ah, tá do negócio lá, né? Eu fui encontrar a pessoa E a pessoa saia correndo De mim Ah, você tava na praia? Eu fui pra encontrar o cidadão Ela foi pra encontrar a praia E a gente teve que subir Aí fiquei lá que nem beijo Deu ruim Tá bom Gostei dessa turma Gostou? Vai fazer outra? Só fez essa hoje? Eu fiz porque não deu tempo O cara é maior Ele é muito bom E você não usou a comandinha? Não usei porra nenhuma Sofri? Não Tava suave, né? Só de última hora Você tava bem Não, tipo, no final Já não tava mais aguentando Porque chega uma hora Que não é dor, né? Tipo... O cara manda bem Aí eu vou mandar uma aqui Mas também é surpresa Tem isso? Sofreu não, Douglas? Ixi, olha a cara de... Tava dormindo Eu tava dormindo Fazendo a tatuagem Peguei a blusinha aqui E o cara entrou em contato com você Divulgando aí Agradece o cara aí, mano Então, eu vou lançar o Instagram dele Eu preciso olhar direitinho Vini Inc Fica ali na penha O cara manda muito bem Ele entrou em contato com você? Ele que me procurou Falando pra mim Se eu queria fazer uma tatu com ele E tal, entrar com parceria E aí a gente começou a trocar a ideia E ele falou Escolhe o trampo que você quiser Eu vou fazendo em você E você vai me ajudando a me divulgar E a gente vai cair uma troca de favores, né? Eu ajudo o cara E me ajuda E tudo aí Mas a questão é Rolou? Deixa no ar Deixa no ar Depois eu conto Ultramante Cuidado se não rolar O bebê te pega O meu nome não é Queria usar pré-treino Ah, eu tenho uma maior Né? Vou ter re? Não, eu tenho uma labradora com golden O bebê fazer um... Mano, a cara de... Mano O bebê é um... Gostar de menino Ele tá nada, velho E usa pré-treino 24 horas por dia Meu passo é de 4 Só que ele pesa um vez que eu... Tô aqui, Bê Tô escrevendo O que que eu tô pesando? Sei lá, mano Acho que o bebê pesa uns 40 quilos Não, eu tô pegando um fogo O bebê pesa um coelho Ah, eu tô pegando 48 Uns 30 quilos ele pesa Coisa linda Dá uma briga boa Uns 30 quilos o bebê pesa Gostou da Carol A minha retardada É só tu vai fazer mais o que aí O braço, o pato Vou fechar os braços Tá engordando, mano Nem o projeto Quem vai te ajudar? Então, na verdade Eu tô no off, né Que eu quero crescer Mano, deu um B.O. da minha vizinha Você viu a história? Não, eu tô sabendo Então, ela vai me procurar amanhã Eu acho, né Ela é mais quebrada do que você, Fiat Sério? Ela mora na quebrada Mas se juntar nós duas, fodeu, velho Fodeu, amor Quem sabe Eu fiquei sabendo, né Que ela também quer fazer um... Nunca treinou Então, quem sabe Eu não posso entrar com ela Nesse projeto aí As duas histórias no carnaval Vamos ver, né Mas eu não sei, mano O pai dela é ciumento Eu acho que ela não mora Eu sei Essas miras de quebrada Tá tudo soltado, né É por isso que é bom envolver mulher, né Apesar de que eu ir Deu ruim, hein Apesar de que eu acho que eu pego mais mulher que o vesgo Acho que não, né Eu provavelmente pego Ela pega, Fiat Ai, que coisa horrível Você vai treinar ainda? Vou Agora? É, a gente veio te buscar pra treinar Qual a chance? Sequestrar É, a gente veio te sequestrar Qual a chance de dormir com o bebê hoje? Ele gostou de você, mano Eu vou ver Eu usei o pré-treino eterno, velho Posso levar pra casa? É, a barra de pré-treino infinito Posso levar pra casa? Pode Então pronto Vou fazer um vídeo, mano Bebê conhecer a casa marom Manhã eu vou fazer esse vídeo Dá um banho nele, se não for ver Ele gostou de você, Carol Entra aí, dorme Eu não Ele vai me derrubar Dá um presente pra Gabi Presente pra você Sério? Sério? Eita porra Obrigada Coisão, pesado Obrigada Nossa, tá precisando Porque o meu acabou hoje Você acredita? Tomei a última dose hoje Quero ver o shape Caralho, top É, eu tô na busca do shape Pergunta se meu primo vai meter o shape aí Se ele vai meter o shape E ele vai meter o shape ali? Sei, pergunta pra ele Bem, louca Você vai meter o shape do carnaval? Não É ruim Deitar mole, tá não? Vai matar o maneiro como ele ficou louco lá na praia Você ficou sabendo como que ele ficou chapadão lá na praia? O governo me falou É? É E o que você acha disso? Deu trabalho no mar? Teve um dia que ele ficou divertido, mas deu trabalho, bichinho Colocar pra dormir ali, deu trabalho Tava com os chinelos tudo na mão Que cacau me sentindo Vixe, pegador, pegador, pegador Querendo pegar fogo Tô de um dia que ele tava assim, três horas da manhã Não, não, a gente vai sair pra pegar mulher A gente vai só sair pra pegar mulher Caralho Isso porque você falou que foi um dia só, né? Não, mas veio de um dia só Ah, e você falou que foi um dia do dia? Não, 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 mentira E os outros dias ficou doido por quê? Obrigado Ficou, ficou baqueado das ressacas Ficou baqueado das ressacas Ficou assim Ficou baqueado das ressacas Querendo pegar a mulher Quer pegar a mulher Você fica com a mulher Três horas da manhã, vai mesmo Vamos pra pra praia Qual é a dica que você vai dar pra ela? Se um dia ele falar pra você Toma essa porra dessa bruxaria Caramba, você entrou na casa do bruxo Vai ter que tomar bruxaria Eu vou tomar tudo mesmo Foda-se Eu vou caprichar pra você, ó Se eu tô aqui derrubando dele Não tá tomando Não tem problema, não Eu vou tomar essa porra, não Essa bruxaria dele, que mata Não, mas o porra já importa É Hoje eu tô sentindo uma dor Mas não, sabe o que é? É pra tomar mesmo? Aqui, ó Lê o que tá escrito aqui, ó Lê na frente Mano, você usa as paradas E não aguentou o pré-treino? Mano, você é louco, não O bagulho te deixa alucinadão, velho É pior que os bagulhos de rolê Eita, tio Vou conseguir dirigir? Vai Eu te ajudo Eu te ajudo é foda Vai ter que dirigir o Ninho Vai vir de uma vez, pai Igual a tequila Beliz, com a caminha? Bem-vinda Pode ativar o modo bruxo Giro aqui do modo Amélia pro modo bruxo Tá muito bruxo Tá muito bruxo Essa daí é o meu coque Eita, boa As meninas estão treinando Costas hoje? Tá indo junto com elas também? Com certeza Isso sim, treinando de Costas as meninas Costas? Projeto Robozona Até eu posso assistir os vídeos aí Tá vendo? Tô bem Tá seguindo as dicas? Tô sem cílios Como sem cílios? Ah, sei Também tá diferente É que eu não tô É que ontem eu tava de cílios de costiço Ah Hoje eu tô só Agora tá natural Fala a palavra mágica que você deve abrir esse tom Oxi Seguinte, rapazada Eu tô policiando ela Não falar mais a palavra oxi Mas é difícil Mas vai levar biliscão Você percebeu em tudo que eu falo? Eu falo oxi É, parou com isso E vou ensinar mais o que eu falo Não peguei isso sabe onde? Hã? Na Bahia Bahia nada Aqui você tem em São Paulo Cada oxi que você falar É um biliscão Quem tinha esse problema era o mesmo, galera Toda vez que ele falava negão Eu dava um biliscão nele Hoje ele não fala mais negão Mas o menino treina, né? Tá treinando mesmo com a tatu, hein? Tô, né? Achei que tem que vir pro carnaval Tô no off Mas não vai melhorar Deu engordadinho, filho É? Você gosta, né? Barriga de lesma E aqui? É bom usar o shape, né? É bom usar o shape dos outros, né? É, você é meu frangote, caralho É, tá tomando seu cu Barriga de mina de 13 anos, gordinho, Márcio Pego mais peso que você, viagem É isso, treino é o HeadFit, academia parceira A academia que tá com a gente Ninguém, ah, HeadFit é nosso E aí, pai? Toda vez que a Jéssica falar Oxe, eu vi o discão E vamos ensinar mais vocabulários pra ela Mais vocabulário Merece, merecedora Merecedora, pai Olha quem tá com nós, o Max, aí, ó Vamos junto aí no treinão E aí, tá treinando? Treinando, vamos perder toda aquela gordura E aí, a dieta já entrou? Todo dia, sem errar, pai Sério mesmo? Sério mesmo Acabando, cara Tá motivado A sua camisa é sacada, pai? Isso aqui é show de bola Você precisa perder Cara, eu acho que já mudou o rosto, hein, pai A feição sua tá mais... Será? Sem blanche mais forte Pai, eu tô mais animado, né, mano A academia muda a vida emotiva, né Acho que, pô, tá fazendo um bem Um dedão pro vinho, né Você que não acompanha Põe o Max Viana, é isso mesmo, pai? Isso mesmo, Max Viana O Max Viana aí no YouTube Acompanha no Instagram também Meu primo, rapaz Será? Será? Qual a chance? Tem meu outro primo também Eu tô fazendo treinozão também A academia vai fechar em 20 minutos Rapaziada, eu quero mexer um pouquinho No golzinho Trocar as rodas Se você tem alguma empresa parceira aí de rodas Quiser fortalecer Se você conhece algum YouTuber Alguma loja que faz parcerias de carro, mano Fortalece o nóis aí Queria meter uma Zaro 15, mano R8, né Pneu R8 pra andar mais, velho Se você tem alguma empresa Que você sabe que faz parceria Apertar a bunda dos outros Olha os menores ali O que que os menores querem, pai? O que que os menores querem, pai? Quer adesivo, ó O que que os menores querem? Olha o golzinho O golzinho tá pelo, mano Olha ele de longe, mano A cereja do bolo do golzinho, pai É o Xenon, velho Olha isso E o Zezinho tá como, velho? 11 e 10 O golzinho gritando Querendo andar A voz dele é a estrada Meu golzinho não é pra arrancada Nunca, racha Meu golzinho é pegar a estrada e curtir, velho Ó Imagina, fellas Que é fruto de um sonho, mano Não é motivação Quer dizer, é motivação Não é uma aceitação, o golzinho, mano 9... Eu ia falar 9 e 7 Mas ele é 9 e 3 Eu quase arranco esse adesivo, mano Só que ele é raro, velho Tá até o pré-treino, né, velho? Felizão, mano Olha essa, rapaziada Vem pegar os colantes aí na quebrada Vai colar na onde esse adesivo, mano? Vai colar na onde? Colar no meu quarto, tô junto Ah, isso sim, pai Tamo junto, hein Olha o golzinho, olha o golzinho Olha o golzinho, mano E tem essas duas peças na minha vida Os meus dois troféus Que eu nunca vou vender, mano Posso estar quebrado Que eu nunca vou vender O cara tá vomitando, velho? Tá vomendo, hein Nunca vou vender, mano O Celtinha Nunca, jamais Jamais vou vender o Celtinha O golzinho Não venda também, mano É questão de ética É questão de amor O golzinho, você é louco, mano Eu via Meu vizinho, mano Daqui da frente de casa Era a mesma cena Mesma aqui Eu tô aqui O golzinho Onde tava o golzinho aqui, ó O cara lavando o carro Ouvindo aquela música Vai ser o mesmo golzinho Eu só daqui de casa olhando Minha casa não era assim, não, mano Que era tudo mato Eu só morava lá no cantinho, lá Era um quintalzão Vinha aqui na porta Eu ficava admirando o carro Daquele horário Onde eu vou ter? Onde eu vou ser? E o Celtinha da Ana da Amélia O cara tá morrendo, velho É o velho Ele, na hora de escarrar Ele, na hora de escarrar Ele, acho que ele vai vomitar Eu acho Será que é catar ou vomita? Sei lá Que é uma brisa Finalizando o vídeo, galera Queria pedir Pra vocês darem uma olhadinha No meu site De venda de roupas Tô dando uma ênfase Acredito que vai ajudar Nas minhas despesas E tudo isso É em prol da Casa Maromba Pra ajudar a rapaziada Ajudar a construir a casa E eu queria deixar bem claro Que tudo na nossa vida A gente tem o lado positivo E o lado negativo A Casa Maromba Tem muitos lados negativos Óbvio que tem O Toguro Tem muitos lados negativos Obviamente que o Toguro Tem lados negativos Eu sou humano Eu sou pecador Eu sou da quebrada Eu nasci vendo coisas Então eu tive influência Então eu tenho maldade, sabe? Mas eu também Eu faço bem Eu tenho coração bom Eu ajudo pessoas Eu faço isso Eu faço aquilo E uma grande parte das pessoas Só vê o que quer ver Só vê a falha Só vê o erro E isso não é só Na vida do Toguro Só aponta o erro Pro Toguro, né? Tudo na vida da pessoa A pessoa já levanta de manhã Vendo o erro Levanta de manhã Apontando a chuva Levanta de manhã Apontando que o dólar Tá caro Já levanta de manhã Falando que o marido é feio Que a vida é feia Que tudo é ruim Sabe? Mas eu queria falar Que a vida não é assim, né? Não é só coisas ruins Tem coisas boas também Então Olha coisas boas, mano Olha coisas positivas Tudo na sua vida Não só na vida do Toguro Não só na Casa Maromba Não só na Em tudo Positividade sempre Coisas boas sempre Eu vou fazer um vídeo Eu vou fazer um vídeo específico Falando de positividade Que minha vida é rodeada De sucesso Porque eu sou uma pessoa positiva Mesmo quando nada Tá em prol Da positividade Mesmo perdendo o jogo De 2x0 Positividade Mesmo perdendo a mulher Positividade Mesmo perdendo o emprego Positividade E positividade E positividade Traz mudanças Lembrando que a vida É passageira Lembrando que a vida É rápida É cíclica E o mundo gira Se você não tiver positividade Sua vida vai girar Em torno De negatividade E não é isso A questão do Toguro Quero que você gire Em torno da positividade E mude sua vida Vem com a gente Queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando Dois vídeos por dia 21 milhões de visualizações Nunca tive tanto Acesso no canal Tudo isso é graças a vocês Que continue assim Pra gente bugar esse YouTube Tamo junto Fala